Testamos a nova Land Rover Evoque com motor a diesel. Embarque comigo nessa máquina. Acaba de desembarcar nas concessionárias da marca Land Rover, a Range Rover Evoque com motor a diesel. Um dos importados mais desejados do país, o SUV está sendo vendido em duas versões, Prestige e Prestige Pack. Os preços variam de R$ 246 mil a R$ 296 mil. Segundo informações que apuramos, a procura pelo veículo tem sido intensa. O motor é o turbo diesel de 2.2 litros que gera 190 cavalos de potência e equipa também o Freelander. O câmbio automático de nove marchas é o mesmo das versões a gasolina. Segundo dados da fábrica, o modelo acelera de 0 a 100 km por hora em 8.5 segundos e atinge a velocidade máxima de 195 km por hora. Aqui está a única diferença desta versão da Evoque. O motor a diesel é econômico e silencioso, ideal para quem faz viagens de carro constantemente. No teste, aprovamos o motor a diesel e as trocas de marchas suaves. O propulsor responde bem nas aceleradas, sem solavancos ou as vibrações tão comuns nos veículos a diesel. Aqui dentro, outro motivo para o bom desempenho da Evoque. O câmbio com nove velocidades, o mesmo que equipa o Evoque com motor a gasolina. No caso do motor a diesel, o conjunto câmbio e motor resulta numa excelente performance e também num baixo nível de ruídos. O visual consagrado da Evoque não mudou nada. Aliás, sem o capô aberto, só dá para saber se é a versão a diesel por causa dessas letras na traseira. A Evoque é um sucesso. Desde seu lançamento, em 2012, vendeu mais de 250 mil unidades no mundo. No Brasil, é um dos dez importados mais vendidos e é disparado o mais vendido da marca Land Rover. O Salão do Automóvel de Paris é um dos maiores do mundo. No dia 30 de setembro, o Guia Automotivo embarca para o evento. Confira comigo os destaques. E será neste cenário que o Guia Automotivo fará a cobertura do Salão do Automóvel de Paris. O Paris Motor Show abre para o público dia 4 de outubro e vai até o dia 19. Serão mais de 100 estreias mundiais e 13 mil jornalistas de 103 países. As principais marcas do mundo estarão lá. Renault, Citroën, Ford, Mercedes-Benz, Fiat, Toyota, Honda, Ferrari, Lamborghini, dentre outras, vão surpreender o público. Uma das anfitriãs, a Peugeot, vai levar o surpreendente Exalt. Veja imagens da máquina que exagera na agressividade no design e no alumínio. A alemã Mercedes-Benz vai revelar a segunda geração do Classe B. Ele terá linhas mais aerodinâmicas e novos equipamentos, como faróis em LED. No Brasil, a Classe B chega no segundo semestre de 2015. A americana Ford mostra sua perua S-Max. Na Europa, as peruas são um sucesso. A italiana Fiat revela o crossover compacto 500X. Aqui, um aperitivo em vídeo com a silhueta do carro. A japonesa Toyota também fez um teaser de um carro conceito, o crossover CH-R. Com um design diferente e um motor híbrido, ele é uma espécie de irmão menor do RAV4. Pois fique ligado no Guia Automotivo, que em outubro teremos programas especiais com os destaques do Paris Motor Show. Faça com a gente o programa. Mande e-mail para guiaautomotivo.gmail.com Siga nossa página no Facebook. Veja nosso site. E confira os programas anteriores em nosso canal do YouTube. E não se esqueça, todo sábado, 10h30 da manhã. Tchau! A gente se encontra na próxima curva. E não se esqueça. E não se esqueça. Tchau!